Olha, estou aqui tentando esquecer você No coração, essa paixão me leva a enlouquecer Você se foi, me disse adeus e diga o que fazer Pra te esquecer, sei tudo o que eu faço me lembra você Olha, estou aqui tentando esquecer você No coração, essa paixão me leva a enlouquecer Você se foi, me disse adeus e diga o que fazer Pra te esquecer, sei tudo o que eu faço me lembra você Traz minha paz, preciso estar contigo Vai ser melhor do que andar sozinho Preciso te amar, me entregar Não consigo mais te esquecer Vou correndo para dizer Eu só sei amar você Eu te peço mais um favor Dê uma chance para o amor Não suporto mais tanta dor Traz minha paz, preciso estar contigo Vai ser melhor do que andar sozinho Eu preciso te amar, preciso te amar, me entregar Não consigo mais te esquecer Vou correndo para dizer Eu só sei amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Eu te peço mais um favor Dê uma chance para o amor Não suporto mais tanta dor Não consigo mais te esquecer Não consigo mais te esquecer Não consigo mais te esquecer Vou correndo para dizer Vou correndo para dizer Eu só sei amar você Eu te peço mais um favor Dê uma chance para o amor Não suporto mais tanta dor Eu te peço mais uma chance para o amor